Eu tenho a mesma divisão que tinha no início da internet. Tipo, eu, se quiserem ver a minha vida, só ver uns peões da vida, eu tenho nuvens em tudo quanto é assim. A Apple sabe tudo da minha vida, a Google sabe tudo da minha vida, a Amazon sabe tudo da minha vida, o Siri, o Alexa, está tudo ligado lá em casa, estão sempre a ver tudo o que eu faço. Estão completamente a marimbar, porque aqueles são algoritmos que estão a olhar para lá. Pura das verdades, quer dizer, ok, serve-me de targetizar em mais ou menos os anúncios, é para o lado que eu devo olhar. Por aí não me preocupa. Preocupa-me, um, se isso for usado para tentativas de manipulação política com o que se serve às pessoas, claro que sim, obviamente que sim, de uma forma genérica. Dois, nem toda a gente tem a sorte de viver na magnifica democracia portuguesa, não é? E a história ensina-nos que estas coisas mudam assim, de um dia para o outro, não é? E se de repente aquilo que eu dou como adquirido, que é... Eu posso ler aquilo que me apetecer. Posso ler o Capital e o Mein Kampf e ninguém tem nada com isso, não é? E se de repente um dos livros que eu li, passar a ser crime, retroativamente. Claro que isso em teoria me preocupa. Por isso é que eu digo, é preciso que, por exemplo, os governos ou que haja reguladores que saibam o que é que se faz. Eu estou a crer que grande parte dos governos não fazem a mínima ideia do que é que as Amazonas da vida têm. A NSA sabe a parte que lhe interessa, não é? Ou seja, há um enorme poder na mão de empresas privadas que a gente não conhece bem. E já começámos a ver alguns exemplos de que isso pode ser usado, porque o patrão do Facebook tem determinadas encomendações políticas, não é? Não. Não podemos deixar isto só à consciência dessas pessoas. Portanto, tem que haver aí alguma vigilância. Daí a ser catastrofista e não poder falar ao pé de tela a mão da mão de forma animais. Temos que acaranhar a nossa democracia, sim. Temos que ter as ferramentas públicas e transparentes para sabermos com um grau de certeza interessante o que é que andam a fazer à nossa volta. Não me preocupa nada que saibam do que é que eu estive a conversar para me servirem um anúncio de férias nas Bahamas. E enganaram-se profundamente. As férias nas Bahamas são uma tristeza. Aquilo é uma chatice de todo tamanho. O Alex apanhou férias nas Bahamas. Pimba! Anúncio! Isso não me preocupa. Tchau!